É meio entrando, assim, o psicato, um dedo. Aqui fica lírico de novo. Aí fica lírico de novo. E aí entra o forte. Tô pensando assim, né? Tô falando que tô pensando só pra ser assim. Esse é o solo feito. E aí o piano. E aí aqui de novo o forte, todo mundo, né? E aí tem outra parte de piano, que é essa aqui. E aí entra o forte. Os pianos fortes, piano fortes, piano fortes, piano fortes. É isso? É, é. Então, harmônicos naturalmente é piano. Depois da passagem do compasso quarenta forte, até o compasso quarenta e sete. Na verdade é escrito forte, mas que a hora que eu faço a melodia ele tava baixo. Entendi? É, na verdade eu tô... Não sei se você concorda. Vamos, harmônicos? Vamos, harmônicos? Vamos. O que o professor vai fazer? Eu vou fazer o quarto. Tá, eu vou fazer o... Vou fazer o três. Vai, calma. Me 마음에. No pertinho. Ele é o fô. Ele é o fô. Eu vou fazer o quarto. E aí? Amém. Amém. É isso aí! Só crescer. Aqui tá faltando coisa? Posso fazer isso?